E aí rapaziada, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como construir, como fazer o seu próprio Sniper Bot. Eu sei que muita gente tem interesse, quer fazer e quer ter o seu próprio Sniper Bot, mas muitas pessoas acabam cobrando muito caro por esses bots. Então eu resolvi trazer aqui pra vocês hoje um bot bastante simples que vocês podem fazer utilizando a própria MetaMask de vocês, tranquilo? Esse bot vai funcionar aqui através da Binance Smart Chain, utilizando a PancakeSwap. Então o que vocês vão precisar aqui inicialmente é de uma MetaMask aqui com a Binance Smart Chain configurada, tá? E obviamente tem aqui alguns BNBs. Bom, feito isso, a gente vai utilizar aqui dois sites. Primeiro a gente tem aqui o Remix da Ethereum, onde a gente vai colocar aqui então um contrato em prática, que é o nosso Sniper Bot e também desse código aqui que eu vou deixar pra vocês aí na descrição, tranquilo? Não se preocupem com esses códigos aqui, já tá tudo prontinho, tudo certinho. Inclusive esse código, ele não é malicioso, tá? Ele não vai mexer na carteira de vocês, nem nada do tipo. E a propósito, a gente vai precisar depois, mesmo depois de colocar esse contrato aqui em prática, a gente vai precisar alimentar esse contrato, a gente vai precisar colocar liquidez nesse Sniper Bot, tranquilo? E bom, copio aqui esse código que eu vou deixar pra vocês, depois disso a gente vem aqui na Ethereum Remix, né? E eu tenho aqui os contratos, eu tenho aqui essa pasta que eu vou abrir, a gente tem aqui alguns contratos padrões, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui é criar um novo contrato nesse botãozinho aqui, Create New File. Então eu vou criar aqui um novo contrato, eu vou colocar o nome dele de Sniper Bot.Sol, beleza? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, só botem ali o .sol. E basicamente o que eu vou fazer aqui é colar todo aquele contrato, todas aquelas linhas de códigos que eu mostrei pra vocês, beleza? Feito isso daqui vocês não precisam alterar absolutamente nada, o contrato ele já tá prontinho, tranquilo. Tem aqui o endereço do contrato do Rapid BNB, inclusive se vocês quiserem dar uma conferida aí. Mas o que interessa pra gente não é isso daqui, tá? Bom, feito isso a gente vem aqui no Compiler, né? Pra gente compilar então esse contrato que eu acabei de mostrar pra vocês e depois a gente vai botar ele em prática. Aqui no Compiler o que vocês vão precisar se atentar é aqui em cima, na versão deste compilador. Por quê? Se vocês perceberem, aqui em cima eu tenho o programa Solidity 0.6.6. Isso significa que pra eu compilar esse contrato, todas essas linhas de códigos, eu preciso ter aqui a versão certa do programa aqui, Solidity. Então eu vou vir aqui, o de vocês vai tá no 0.8.13, mas no caso o que a gente vai utilizar é o 0.6.6, que é no qual esse programa aqui, esse contrato foi escrito. Feito isso vocês não mexem aqui em mais nada, tá? Deixa exatamente como tá e vem aqui em compilesniperbot.sol. Bom, pronto. Feito isso ele vai dar um sinalzinho aqui de certo, tá vendo? Então ele já verificou aqui o nosso contrato, tá tudo certinho e não tem nenhum erro. Se por algum acaso aparecer um X aqui pra vocês, basta vocês apagarem todo o contrato, todo o código que tem aqui, limpar tudo ele, voltar aqui, copiar certinho, tá? Não pode faltar uma linha de código, senão vai dar erro. E posteriormente vocês colocam aqui e tentem compilar aqui novamente. Bom, feito isso, aqui embaixo, tá? Agora a gente vai fazer o deploy, ou seja, soltar esse contrato aqui na rede. Bom, primeiramente a gente vem aqui em cima em Envy Onament, e vamos mudar aqui de JavaScript para Inject Web Tree, que aí ele vai pegar aqui a nossa Wallet. Se você não conectou aqui a sua Wallet até esse ponto, nesse momento ele vai pedir pra conectar aqui a sua MetaMask, beleza? Você verifica aqui se a sua conta é exatamente a conta que está aqui na MetaMask, inclusive ele mostra aqui o saldo que eu tenho, né, em BNB, que é exatamente o saldo que eu tenho aqui na minha MetaMask, e pronto, feito isso, basta eu colocar aqui o deploy, beleza? Então eu vou colocar aqui o deploy. Nesse momento ele vai pegar o meu contrato e colocar dentro da rede da Binance Smart Chain, ou seja, ele vai efetivar agora aquele meu contrato, que é o nosso bot. Eu vou confirmar aqui, eu vou confirmar aqui. Ele vai pedir ali uma taxa de gas, né, justamente pra que esse contrato seja colocado dentro da rede. E agora basta a gente verificar aqui se ele vai conseguir fazer o deploy certinho. Pronto, já dei aqui o sinalzinho de certo. Então o contrato ele já está ali dentro da Binance Smart Chain, e aqui embaixo em Transaction Recorded, ele aparece aqui os Deployed Contracts, tá vendo? Então a gente vem aqui nessa setinha pra abrir o nosso contrato, e ele tem aqui três botões, três botões de mecanismo, como vocês podem ver, tá? Mas o que interessa pra gente agora é alimentar esse bot, porque nesse momento ele já está pronto, está pronto aí pra gente utilizar ele. Então como é que eu vou fazer agora pra utilizar esse bot, né? Primeiro eu vou ter que alimentar esse bot. Então eu vou copiar aqui o código do contrato dele, tá? Eu inclusive vou abrir aqui a Binance Smart Chain, a BSC Scan, pra gente dar uma olhadinha nesse contrato, tá? Então eu vou vir aqui, vou abrir a minha MetaMask, lembrando que eu já copiei o código lá do meu contrato, que atualmente está rodando na Binance Smart Chain. Vou vir aqui em Enviar, vou colocar aqui o código do contrato, tomem cuidado, tá? Pra vocês conferirem se de fato é o contrato que vocês criaram, tá? Verifiquem isso aí pra não ter nenhum problema depois, tá? Então eu vou vir aqui, novamente, vou abrir aqui a minha MetaMask, vou alimentar então o meu bot, vou vir aqui em Enviar, vamos lá, Enviar, colo aqui o meu contrato, vou colocar a quantidade de BNBs que eu quero alimentar esse bot. No caso aqui, eu aconselho vocês não botarem menos do que 0.5 BNB, e eu já vou explicar o porquê, tá? Então eu vou botar aqui 0.5, venho em Seguinte, e aí eu venho aqui em Confirmar. Pronto. Então enviei agora os BNBs pra esse bot, e eu posso verificar ele aqui através da BSC Scan. Olha só, vamos dar uma olhadinha? Então tá aqui a criação do meu contrato, ó, há dois minutos atrás, Contract Creation, né? E a partir do momento que a minha MetaMask aqui confirmar a transação, esse bot, ele vai receber então os BNBs aqui dentro. Deixa eu só pegar aqui, ó, pronto. Já enviou aqui os BNBs, olha só na atividade, ó, já enviou os BNBs, então vou voltar aqui, vou dar um refresh na página, e ele vai aparecer aqui pra gente, ó. Tá vendo? O Balance atualmente 0.5 BNB, aqui aparece o saldo que eu tenho, né, em dólar, e atualmente, então, o bot está alimentado. Beleza, o bot está alimentado, vou fazer agora, nesse momento. Agora que o bot, ele tem uns BNBs lá dentro dele, a gente vai fazer, é botar esse bot em ação. Então eu vou esperar aqui alguns minutos, posso esperar alguns minutos, e clicar aqui nesse botão de Action, tá? E eu recomendo vocês esperarem pelo menos um, dois minutos antes de fazer isso, porque o que é que vai acontecer daqui pra frente? Quando eu clicar aqui nesse botão de Action, esse meu bot, ele vai procurar uma nova paridade de liquidez, um novo contrato que esteja sendo colocado lá dentro da PancakeSwap, e ele vai, então, injetar essa liquidez, aqueles BNBs que eu coloquei dentro desse bot. Então eu vou clicar aqui em Action, justamente pra fazer essa ação. Esse bot, ele vai pegar e vai procurar a liquidez mais recente que tenha sido colocada lá dentro da Pancake, ele vai pedir pra gente colocar aqui um pouquinho de gás de novo, tá? Isso aqui é normal. E, então, ele vai injetar esses meus BNBs lá dentro, e como vocês sabem, né, novas paridades, novas liquidez, elas tendem a ter um pump logo no seu lançamento. E é justamente isso que esse bot vai procurar fazer. e, posteriormente, ele vai enviar de volta, ele vai fazer um recall, né, ele vai comprar e, posteriormente, vai vender, e vai trazer pra gente de volta os BNBs dessa operação, tá? Isso aqui é um processo bastante simples que a gente está utilizando. Ó, vou abrir aqui o meu bot, ele vai demorar algum tempinho, tá? Vai demorar alguns minutos pra retornar isso aqui pra vocês, mas é um processo bastante simples. Então, ainda estou aqui com 0.02, então, vamos esperar aqui um tempinho antes que isso aconteça. E, bom, como eu mencionei pra vocês, eu pedi pra que vocês tomassem cuidado pra não colocar menos do que 0.5, né? Isso se deve pelo seguinte fator. Se vocês colocarem menos do que isso, de fator, se vocês colocarem menos do que isso, o bot, como vocês sabem, ele pode cair em algum contrato que tenha aquelas taxas, né, tem contratos que cobram taxas de compra e de venda de 10, 15%, e por isso, se vocês colocarem menos do que 0.5, pode ser que ele não consiga pagar as taxas, né, aquelas taxas de transação. E, por isso, pode ser que não volte se vocês colocarem menos do que isso. Eu estou abrindo aqui o bot pra ver se volta aqui os meus BNBs, tá? Mas, enfim. Então, vocês colocam ali a quantidade de BNBs, nem todas as vezes vai dar certo, tá? Vou deixar isso aqui bem claro pra vocês. Por que que não vai dar certo? Porque pode ser que, na hora que você põe o bot pra funcionar, ele caia ali num contrato de scan, caia num contrato que não pode, não pode vender a token, né? Isso, de fato, vai acontecer. Mas, vocês não se preocupem, porque esse erro que acontece, ele não acontece todas as vezes, tá? São pouquíssimas vezes que isso vai acontecer. E, por isso, até recomendo pra vocês também que não coloquem muito mais do que dois, três BNBs. Justamente porque tem essa questão que pode acontecer, tá? Mas, enfim. Vamos fechar aqui um pouquinho. Lembrando pra vocês que pode demorar, sim, alguns minutos, tá? Pode demorar ali dois, três minutos até que esse processo, ele aconteça. Mas, o bot funciona perfeitamente. E vocês colocando ali até um BNB, dá pra fazer tranquilamente dez BNBs por dia. Mesmo que, em algumas vezes, não volte os BNBs, ou que vocês caiam ali, que o bot atinge um scan, mesmo acontecendo isso, ele vai trazer pra vocês uma rentabilidade muito interessante, tá? Vou abrir aqui minha metamask de novo. Vamos ver se já veio pra gente os BNBs de volta. Ó, já voltou. Dessa vez, eu botei 0.5, ele voltou aqui um BNB. Então, deu bastante certo aqui dessa vez. Lembrando que não coloquem menos do que 0.5, porque pode ser que dê falha. Vou deixar pra vocês tudo aí na descrição, tá? Basta copiar ali e colar certinho. Qualquer dúvida que vocês tenham, também estou à disposição. Vocês podem estar deixando aí nos comentários. Esse foi o vídeo.